A icônica pedreira da Toei é um lugar que fica no Japão, na província de Saitama, cidade de Iori, e onde durante décadas a produtora Toei Company filmou as cenas de ação e explosões das suas séries de tokusatsu, incluindo clássicos como Jaspion, Changeman, Charivan, etc. Nessa série, em três vídeos, o Hiroshi Watari, que é o próprio Charivan, o Spilvan, o Boomer Man do Jaspion, e eu embarcamos uma jornada até a famosa pedreira. Ele não visita o lugar há 30 anos, e eu desde que eu morei no Japão há 20 anos. Então vamos junto em busca da pedreira sagrada, parte 1. Ah, e não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com todo mundo que gosta de séries e heróis japoneses. Com certeza, eles vão se lembrar desse lugar. Bom, a gente chegou aqui na estação de Hoia. A gente vai encontrar agora o nosso amigo Hiroshi Watari, o Charivan, participou do Jaspion, o Boomer Man. Tá um frio desgraçado, e a gente vai atrás da pedreira da Toei, lugar mágico, lugar que marcou muito a nossa infância. Então vamos lá, vamos encontrar com ele que a gente já tá atrasado. A gente vai encontrar com ele que a gente já tá atrasado. O Hiroshi Watari é um dos atores de tokusatsu mais icônicos dos anos 80. Ele foi o segundo Metal Hero, o Charivan. Ele também participou de Jaspion, como nosso querido Boomer Man. Ele foi o Spilvan no ano seguinte, em 1986. Em 2014, ele também participou do meu clipe On The Rocks. O Watari também é dublê e participou do grupo Japan Action Club, responsável pelas cenas de ação dos seriados da Toei Company durante anos. O Watari é uma das maiores autoridades quando o assunto é tokusatsu, e ele passou um longo período da vida indo diariamente à pedreira pra fazer a gravação das séries. O Watari é um dos atores de tokusatsu, Não tem nada mas todos os lotes. Suri o Fari Naga, Alan Guta, Alan Guta, Alan Guta e Darinana, 3 horas de manhã. Mas não tem nada de manhã quando a rostrada na gata. Anja de alexa. A gente planejou da igrena e a ponte para a vizinha e a fator de manhã de manhã. Mas tem toro... Não tem nada de manhã. O que você está com a gente do que é muito bom? É muito divertido. Parece que tem que te dizer, é algo que você quer. A gente tem um pouco de isso, mas... ... o que vai acontecer? Eu acho que é um pouco preocupado. Vamos! Vamos! Vamos lá, vamos! Sim, vamos lá. Você vive em um lugar muito pequeno. Agora? 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 Aqui? Aqui? Aqui está, eu já fiz. Ah, sim. Se tiveram uma luz de chuva, se tiveram uma luz de chuva. Se tiveram uma luz de chuva, se tiveram um lugar para o que é, então eu já posso viver. Já o atari, é a東京 de Tóquio. É, né? Eu já vi uma vez em um jogador de 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 jogador. Eu vi uma vez, aqui? Eu vi aqui, aqui, aqui. É um dia, né? É um dia. E aí, você vai para o local? Sim, você vai para o local. Você vai para o local. Você vai para o local, não é necessário ir para o local? Ah, não é necessário? Você não vai para o local. Ah, é isso aí. E aí, tem várias estúdios, os jogos são escutados e como um lugar de robô. Você viu um tipo de cenário lá no meio? Sim. O específico do MQU, o MQU, tem aqui um lugar onde ficou. Há um lugar lá no meio, lá no meio. Quando o lugar não ficou, os caminhos foram escutados. O MQU, o MQU, o MQU, o MQU, o MQU. É, é. Então é isso aí, então é incrível. Estou destruindo esse estúdio. Sim, sim. O Next Generation foi lançado 4 anos. Mas o último ano foi lançado. Ah, foi lançado. Ah, foi lançado. Isso foi lançado. Eu acho que os fãs gostam do mundo do mundo. É o mundo do mundo. É o mundo do mundo. É o mundo do mundo. Eu acho que a gente vai ver o cinema. Sim, isso é uma festa. A gente vai ver o cinema e a gente vai ver o cinema. Entendi. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Qual é? Esta é a mesma caminho. A mesma caminho. Estinha traivada. Estou traivada. Estou traivada com a Ubermissão. Estou aqui em passei em um lugar de ombro, que é um tempo. Estou esperando. Estous e agora para eu. Estou esperando a vida. Você quer ir pracar ombro, Você não tinha pensado no dia? Não tinha medo, porque era muito forte. A hora está, não era de calor, não era de calor. Não podia não estar pressionando. Mas eu queria não andar em movimento. Eu estava dizendo que queria não andar em movimento. Eu queria não sair em movimento. Porque o trabalho é a mente. Sim, 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 sim... Failure Fear Out... Queria ser capaz de em fazer uma tronera, mas eu sei que não estou no seu tempo. Estou dizendo que estava passando com Alexandre a Acceptação. Ah, não, não estava? Sim, sim. Então, na minha casa, eu não tenho pra isso. Mas eu sou que em ter muito importado, então... Então eu não tenho nada de pensar, ela viu por isso. Onde está? Onde está? Onde está? Você está no dia mais tarde, quando você está no dia? Onde ele vai ficar? Um pouco a noite, desde o ex-zum. Onde ele vai ficar com 6 horas. Onde ele vai ficar com 6 horas, 6 horas e 6 horas e 7 horas. E o dia vai ficar com 9 horas. Deixar do dia 2 horas. E o dia vai ficar com 9 horas e... Com o dia vai ficar com o dia 5 horas. O dia vai ficar com o dia 5 horas. Então durante a 20 horas pra fazer a動画, e depois de 2 horas por 2 horas na casa, as dias da noite, nos dias já comendo. É muito difícil, não é? Não. Quando você irá? Pelo a 2 horas por 2 horas. Uau, são realmente? Então eu. Eu acabei de fazer a 2 horas. Não estou por 2 horas por 3 horas. Pessoal também, coas do como o programa? Eu penso que você tem que estará com muito tempo. Eu acho que não pode ficar com a gente pra ir embora. Isso é muito difícil. Porque ele não pode ficar com a gente no carro. Isso é muito difícil. Isso é difícil. Isso é difícil. Isso é difícil. Então, todos os staffs estão dormindo na bicicleta. Qual era o piloto e o piloto? O piloto? Eu tive a chance de fazer o piloto. Ah, sim. Todos os corpos são meus parceiros, e todos os corpos são seus parceiros. Então... E por que eu acusava, como esses corpos em uma porta maior e um dos corpos... Eu acho que eles eram muitos dos corpos, porque... Eu acho que eles foram e três pessoas. Ficou, Ficou! Ficou, Ficou! Você sabe que são causadas em accedentes? Agora, sim... Certo, então, quando aconteceu quando eu fiquei fazendo uma ferramenta, eu me vou ficar mazinha. Quando estavam thingsando em um make-up contra o golpe. Certo, quando estavam handsando a garrafa de carro, eles estavam�ando e acabávamos que o quarto. E aí Então, de volta de voce, o carro não se sentiu. A gente não estava me não era para o carro. Então, ela estava me ajudando. Isso. E isso. Mas não aconteceu nada. Não aconteceu nada. No ano passado, o que aconteceu? O que foi para o outro? Você estava pegando o saco? Quando o carro foi terminado, eu me desculpeiou um pouco. E a parte de cima do corpo, a parte de cima do corpo. A parte de cima do corpo. Eu me desculpei, mas eu ainda tenho um braço de bens, um bolso e um plato. Eu queria que eu fosse um pouco mais rápido. Eu gostaria de fazer isso. Depois de fazer o primeiro passo, eu vou fazer o primeiro passo. E a primeira vez, eu vou fazer o primeiro passo. E depois, eu vou fazer o primeiro passo. Ah, eu vou fazer isso. Bem, bem, eu acho que a gente pode voltar para a volta, né? Sim, sim. Eu acho que a gente está fazendo 2 vezes, então... Isso é incrível. Isso é incrível. Isso é incrível acidente, né? Isso é incrível. Isso é incrível. Bem... 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 Você já estava fazendo o JASPION? Você ainda estava fazendo o JASPION? Sim, sim. Estava fazendo graças com a gravação. Sim... Então, do que a gente estava fazendo o JASPION? Sim... Bem, bem, tem várias coisas, não esqueçam. Bem, tem várias coisas, né? Os outros, os outros, eles vão mudar o caminho. Tem alguma coisa, né? Sim, sim. A Anri é que está em Inglês, né? Sim, sim. Ele está ensinando o inglês, né? Ele está ensinando o inglês, né? Ele está ensinando o inglês, né? Ele não mudou o inglês, né? Sim, eu tenhosky e a photo. Eu já recebi e o ribs dele. Não mudou. Acho de differentiado. A torno era assim, então era nessa época. Eu postei toda vez queim good o brá. Eu comeciam algumas áreas que plankas, eu posso fazer tudo, então eu tenho Presidente. Então, quando eu vim em Brasileiro, os dois vão usar as roupas também. Você vai fazer isso? Eu vou fazer isso. Eu fiz isso. Eu fiz um evento em Monoiro Clover Z e o Kishitan Manpaku. E aí, o time de Monoiro Clover Z e o Stardust. Você vai fazer o vestido de Iga-Den? Ah, sim. E no próximo episódio, a gente continua a nossa jornada rumo à Pedreira, rumo à Iori, junto com Hiroshi Watari, contando bastidores, detalhes incríveis dos bastidores dessa época mágica dos Tokusatsu da Tuei Company. Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like, compartilha com o pessoal que gosta do assunto, se inscreve no canal e eu vejo você no próximo episódio. Até lá!